Moro Constantino já está dando aquela risada que a gente conhece em relação a isso, mas eu anotei aqui justamente para que vocês possam repercutir aqui para a nossa audiência, senhores, algumas falas. A primeira, ele crava que não será candidato a deputado federal, mas há duas semanas também cravou que iria até o fim, inclusive participar de todos os debates. Dá para acreditar, Constantino? Paulo, boa tarde a todos. É um fim melancólico para aquele que foi um herói do país, das pessoas decentes. É uma coisa lamentável, um discurso sofrível, lido, robótico, inclusive com algumas entonações erradas, mas tudo bem. Está agindo como um fantoche, um boneco de cera de alguém. Quer dizer, colocou o Luciano Bivar como o grande salvador da pátria e da democracia nacional. Foi isso que ele fez. Olha o papelão a que se presta hoje em dia essa figura que eu desconheço, ou se revelou ou mudou muito, Sérgio Moro. É uma coisa realmente impressionante. Em relação ao que promete, o que ele diz não se escreve. Aliás, ele diz que o que ele fala vale mais do que o que está escrito, mas ele garantiu que não ia ser político, virou candidato. Garantiu que nunca ia disputar contra o Bolsonaro, virou o arquirrival do Bolsonaro, demonizando o presidente mais do que o bandido que ele mandou para a cadeia. Eu disse que não ia desistir em hipótese alguma e já subiu no telhado, já desistiu. Então, quem é Sérgio Moro, né? Está agindo a serviço de quem? Para quais interesses? Para evitar a destruição do Brasil, a polarização, os extremos, ao lado de Luciano Bivar, ao lado desse centrão todo amorfo do MDB, do União Brasil? É um negócio lastimável. Se juntou com a turminha do MBL, que todo mundo sabe que não vale nada. Quer dizer, é muito triste, Paulo, para mim é muito triste ver alguém que eu admirei tanto e escrevi sim no meu tweet, não apago não. O dia que ele saiu prometendo a bomba que ele ia entregar, baseado em nada, hoje ele diz que a evidência, a prova dele de que o presidente interferiu na Polícia Federal é trocar os diretores gerais, que é a prerrogativa do presidente. Não manter lá o valeixo que é o homem de confiança dele, Moro, esse traidor do Bolsonaro e não do próprio Bolsonaro. Quer dizer, essa era a grande evidência que ele tinha para dar aquela bomba no meio de uma pandemia, para fazer todo mundo achar que o governo tinha acabado, para fazer o Dória ligar para o Paulo Guedes e tentar sabotar o resto do governo, fazer o Guedes sair e o governo implodir. É tudo muito tosco. Essa gente traiu o Brasil. Não merece mais respeito.